Com mais de 34 anos de seleção do genuíno cavalo de sela, o Aras Lagoinha, na vanguarda da criação, resolveu com toda essa experiência desenvolver uma sela diferenciada, oferecendo aos seus clientes um produto inovador, a Sela Aras Lagoinha by Marisa Iorio. A Sela Aras Lagoinha Marisa Iorio foi projetada para trazerem todos os seus itens mais conforto para o cavaleiro, com uma grande preocupação com sua postura e com o cavalo na questão de preservar seus órgãos vitais e desta forma, tornar sua cavalgada ainda muito mais prazerosa. A Sela Aras Lagoinha foi desenvolvida para cavalgadas, longos percursos, passeios, romarias, apresentação em pista como também em provas de marcha. Possui uma estrutura firme, leve, resistente, fabricada em couro especial, com ferragens em aço inox, assento com espuma D60, suadores anatômicos com livre passagem de ar, que se apoiam uniformemente na musculatura dorsal do cavalo, dando também maior aderência tanto ao subir ou descer morros, como na segurança em rápidos movimentos. Os loros são feitos em couro interiço, fortes e resistentes, colocados numa posição estratégica, que beneficiam a posição das pernas e ajudam na postura total do cavaleiro. A barrigueira ou cília é revestida em neoprene macio e fixada numa posição especial, além de possibilitar o andamento natural do animal, também evita futuras assaduras. Acompanhe ainda a cabeçada e rédea. Sela Aras Lagoinha vai Marisa Iorio, a sela que oferece conforto e segurança. Faça já sua encomenda. Sela Aras Lagoinha vai Marisa Iorio, na vanguarda do cavalo de sela. Sela Aras Lagoinha vai Marisa Iorio, na vanguarda do cavalo de sela.